Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena pelas almas do purgatório. Este exercício da novena pelas almas, praticável em qualquer tempo do ano, tendo sido aprovada por competentes autoridades eclesiásticas. Atos preparatórios. Oração Santa Margarida Maria, a quem nosso Senhor escolheu para estabelecer e propagar por toda a parte, como uma fonte inesgotável de graças, a devoção a seu divino coração, vós que tem desouvido as almas do purgatório, pedir-vos este remédio novo, tão salutar em seus sofrimentos, e que tem deslibertado por este meio uma multidão dessas pobres prisioneiras. Obtende-nos a graça de executar santamente esta piedosa prática de um passeiozinho pelo purgatório, em companhia do sagrado coração de Jesus e da novena pelas almas. União de intenções com os fiéis que realizam diariamente este santo exercício, na igreja titular da obra, situada em Lungoteveri, Prati, Roma. Consagração do dia Ó divino coração de Jesus, ao fazer em vossa companhia este passeiozinho pelo purgatório, nós vos consagramos tudo o que fizemos e esperamos fazer de bem, com o socorro de vossa graça durante este dia, e vos pedimos, apliqueis os vossos méritos em favor dessas almas sofredoras, e vós, santas almas do purgatório, empregai ao mesmo tempo todo o vosso poder, no sentido de nos obterdes a graça de viver, e de morrer no amor e na fidelidade ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, correspondendo sem resistência a seus desejos sobre nós. Amém. Oferecimento Pai eterno, nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores da Santíssima Virgem e as de São José, pela remissão de nossos pecados, pela libertação das almas do purgatório, e pela conversão dos pecadores. Invocação Por toda a parte seja amado o sagrado coração de Jesus. A Maria, Mãe de Deus e Mãe de Misericórdia, rogai por nós e pelos mortos. São José, modelo e padroeiro dos amigos do sagrado coração de Jesus, Jesus, rogai por nós. Prelúdio Desçamos um instante pelo pensamento com o amor do coração de Jesus e a abundância de suas graças, às chamas devoradoras do purgatório. Quantas veem neste momento iniciar aí o seu doloroso cativeiro? Como elas são felizes, livraram-se do inferno para sempre, estão certas de que chegarão à suprema felicidade, são as amigas de Deus, estão salvas. Como elas estão tristes, acham-se cobertas de mil imperfeições, de muitas penas temporais devidas ainda aos restos dos pecados perdoados, exiladas por um certo tempo de sua celeste pátria, condenadas ao fogo expiatório. Que santa legião quase inteiramente purificada se apresta hoje mesmo para voar ao céu. Felicitêmo-las, demos a elas o derradeiro sufragio que apressará em alguns instantes a sua festiva partida. Digamos a elas que se lembrem de nós no reino eterno. Que multidão se encontra aí encerrada, já há tanto tempo, e que aí permanecerá ainda por longo prazo. Há aí almas desconhecidas, almas abandonadas, almas de seculares, de religiosos, de sacerdotes, almas que nos são caras. Contemplêmo-las, ouçamos seus gemidos, dirijamos a elas uma palavra de amizade, de compaixão, prestemo-lhes assistência. Sétimo dia, colóquio. De que te arrependes, santa alma do purgatório, de ter feito na terra que deixaste? Arrependo-me da pouca caridade que tive na terra para com as almas do purgatório. Poderia ter-lhe sido tão útil durante minha vida, orações, penitências, esmolas, boas obras, comunhões, santas missas, devoção ao sagrado coração. De quantos meios eu dispunha para consolar estas pobres almas, retidas como prisioneiras nesta morada de fogo, de trevas e de sofrimentos. Se eu tivesse utilizado bem destes meios, teria alcançado para mim graças poderosas para evitar o pecado e para voar diretamente ao céu. Teria, ao menos, merecido um purgatório mais mitigado, mais rápido. E também teria uma parte maior no fruto das orações que de toda parte se oferecem por nós. Ah, se eu pudesse voltar à terra, ninguém seria mais devotado do que eu às almas sofredoras. Quantas missas haveria de ouvir? Quantas missas faria celebrar por elas? Quantas orações encaminharia aos céus em favor delas? Que esforços não faria para excitar em seu favor a compaixão de todos? O que eu não fiz quando podia, vós, almas cristãs, não deixeis de fazê-la enquanto ainda tiverdes tempo. Resolução Socorrer hoje no purgatório, por todos os meios ao nosso alcance, as almas dos fiéis vindas da Austrália e particularmente da Nova Guiné e recomendar-nos a aquelas que nesse momento sobem ao céu. Ramalhete Espiritual Soframos neste mundo Sufrágio Propagai esta novena e as almas ser vosão reconhecidas. Intenção Particular Orar pela alma mais devolta da Santíssima Virgem Motivo Dar a maior alegria à Maria Santíssima, que inclinando-se às orações por esta alma, obter-vos-á a graça de uma verdadeira devoção ao sagrado coração de Jesus. Oremos Ó Senhor Deus Onipotente, suplico-vos pelo preciosíssimo sangue que jorrou do lado de Jesus, vosso divino Filho, à vista de sua Mãe Santíssima, mergulhada numa extrema dor. Liberteis as almas do purgatório e em particular aquela que foi mais devota desta grande Rainha, a fim de que ela seja admitida o quanto antes em vossa glória e possa louvar-vos por todos os séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Das profundezas do abismo, eu bradei para vós, Senhor. Senhor, ouvi minha voz. Que vossos ouvidos sejam atentos à voz de minha oração. Se tomardes em consideração as nossas iniquidades, Senhor, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas vós, sois rico de misericórdia, e eu espero em vós, Senhor, por causa de vossa lei. Minha alma apoiou-se em vossa palavra. Minha alma pôs toda a sua confiança no Senhor. Desde amanhã até a noite, Israel espera no Senhor. Porque no Senhor existe a misericórdia e uma abundante redenção. É Ele quem resgatará Israel de todas as suas iniquidades. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. Oração ejaculatória Ó Maria, que entrastes no mundo sem mancha, alcançai-me de Deus, eu vos peço que eu possa sair do mundo sem pecado. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Se inscreva no canal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma